Uuuuuh, para tipos como tu, uuuuuh, acho que todo mundo aqui que tá na cal é uma loba, quer dizer, a Daenerys, eu não sei. E lobo, lobo do que? Mas, a Shakira, ó, a ratinha, a ratinha, a ratinha é, é uma lobita. Mentira que a mamãe vai ressuscitar o injustiçado First Class Trouble, eu tô jogando ele, Guilherme. Agora, se alguém quiser jogar e etc, enfim, é luxo. O jogo ficou de graça por uma semana na Epic, o jogo é legal, então, não temos desculpa para tal. Eres uma loba ou uma piranha? Ai, depende, sou loba e piranha, pode ser os dois? Aaaaaaah, adoro. Depende do homem, né, depende do homem a gente é loba, depende do homem a gente é piranha mesmo. Ai, que tesão. Ah, como ela é, gente? É óbvio, poxa. Vai na onda dessa aí. É o quê? Vai na onda, Super Grunior. Parado. Quem é o outro personóide? Ah, o que é dessa, amor? A flower? Quem é que tá aqui? Eita, rata, só eu e tu, hein? Ui, pois é. Pera aí. Ai, mulher. Vai. O meu é um cara… O meu é privada sem cocô pra cima, vai. O meu é um cara recebendo um boquete. C pra cima, o cara com as pernas abertas e a mulher ali, ó, mamando. Que porra é essa? Amiga, é um C pra cima. Ah, viu? E eu caio toda hora com o que foi progando. Fala o log, gatinha. Que log, mulher? Tem log, não. Ali não era um log? Não, aquilo ali é uma saca. Eu peguei uma saca. Não, na parede. Não tinha log ali, não tinha. Eu posso dançar com a floresta Não tem nada O Fox aparece não, aparentemente Como assim? Ó, logo saiu o... Azul Marca aí, marca aí Tem que tá comigo mesmo? Oi, 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 o Atravete Ah, beleza Ata Glamour, a Daenerys, Eldest Gamer e o Yordy Fox. É, eu não sou. Eu também não sei. Tô sentindo que é errado. Ah, Eldy, se você sentia é uma coisa meio problemática. Ih, tô defendendo ela por quê, hein? Não, pior que eu não tô nem defendendo ela, mas é que você... É que você... Vou botar choque aqui nesse campo. Choque, choque. I can dance I'm a flower. O problema é que tipo assim, um scan aqui... É... ele aparece pra todo mundo. Mas uma coisa, eu queria tirar uma dúvida que eu não sei na real. Então, é... aqui tem como beitar nesse scanner ou não? Não. Aparece pra todo mundo, né? Porque na outra pra mim apareceu o personóide. Meu Deus. Amei. Ué, não revelou. Amei o login. Não, não revelou. Apareceu em cima o scanner. Pode passar em mim se quiser. Vou pra lá. Tô. 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 Eu botava... Beleza. O... Yard Fox do lado do scan. Do vídeo que vocês fazem. Por que eu, mano? Só porque eu sou novo no jogo. Tô. Tô. Oi. Tá abrindo isso aí, viu? Tá abrindo isso aí, viu? Tá abrindo isso aí. Espera aí. Vou trancar uma seringa, hein? Deu tempo, não deu tempo. O que que houve? Eu apertei, eu juro. O que aconteceu? Ela morreu no fogo. Eu não acredito. Ela passou no fogo e morreu. Passa na Daenerys pra ver se a Daenerys é uma. Passa na Daenerys. Passa na Daenerys aqui. Ela tava muito solícita. Então... O branco entrei. Vai queimar. Vai queimar, vai queimar. Vai. Entrei, branco. Entrei, branco. Entrei, branco. Eu? Vou sentar. Vai, vai, passa aí, vai. Não, não, não. Tá, vem. É o eu. Fala, não. O quê? O que que aconteceu? Eu acho que não pode entrar aqui. Por que que deu erro? Meu Deus, o que que aconteceu aqui, gente? Por que que deu erro? O quê? O quê? O que que tava fazendo nos ovos? Era ele que tava fazendo. Tá, mas mata? Eu não sabia. Você errou e você matou. Amiga, eu não sabia. Se você errou e você mata, você mata? Eu não sabia disso. Pra mim é novo. Caraca, mas não é essa nova? Vai, eu penso noite. Podem matar aí. Pior que não, amiga. Não sou eu. Pior que não sou eu. Abre aqui, ô rata. Abre aqui, rata. Pior que não é o que? Pior que não é o que? Pior que não é o que? Vixe, mulher. Eu não sabia que matava. Vai. Passada, mola. Tem que segurar ali. Ah, vai lá. Vai. Vai pra esse bagulho. Tá. Tem lá na direita. Pra pôr não me magoça ali, ó. Ó, tem uma... Ah, tô vendo agora. Tá vendo? 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 Tivem esse bagulho. Peguei o log. Peguei o log aqui. Ah, tá ligado. O que se chama? O que? Não, aqui é coisa, amiga. Não, eu tenho isso aqui. Tem que ter instintor. Vai. Como que eu vejo isso? Meu Deus, aqui a rata tá queimando! A rata tá queimando ali! Atravete, ela tem instintor e não vai usar. Ela tem instintor e não vai usar. Não tem instintor? Mata ela aqui, mata essa puta aqui. Eu não tenho instintor, não! Eu já ia mandar escanear ela, essa piranha. Morre aí, filha da puta! Ah, cê boca! Ah! Eu ia mandar escanear ela. Ia! Mas vocês não vão me matar, não! Vocês não vão me matar, não! Sai! Não vai ficar bem longe de mim vocês dois, hein! Quero nada! Eu sou a... Viva a revolução! Ah! É a vitória dos androides! Detroit Become Human is here! Ele vai te segurar, eu só vou... Jogar campanha na cabeça dele. Já vou pegar, já vou pegar aqui. Fala o tempo do dois. Eu vou pegar o... É ele! Sai! Pega ela, cara. É ela, mano. A gente matou e não sente agora. Atravete, tem que pegar você. Atravete, desculpa. Ai! Me larga! Ele é novato! Ele é novato! Ele é novato! Ela pegando a porra da... Não! Isso ali não é seringa, não! Isso aqui é o detector! Ela pegou a seringa, velho! Vem aqui! Vem aqui que eu vou te dar aqui só injeção! Uau! 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 Botou um botox nele. T... T... Travete! Oi! Olha pra gente, você sabe quem que matava o Sam? Não! Eu não sabia, amiga! Eu descobri agora! Uau! Que ódio! É se errar ou se tiver com coisa dentro? É só parar de fazer ou errar! Tu mata a pessoa! Eu não sabia, é real! Não sabia! Simples! Mas você errou sem querer? Eu parei de fazer, entendeu? Porque ele falou que queria fazer, e aí eu simplesmente parei! Só que o Eudes morreu lá dentro! Vitória dos personóides! Viva a revolução! Detroit Becoming Human!